1, 2, 3 E aí rapaziada, boa noite Tô caindo, cara Oh meu deus! Caralho, dificinho, velho! A troca serve, a troca serve E tem que pegar outra coisa, velho, pra try harddown Cara, eu acho que nessa matchup eu já tenho um péssimo, velho Um cara de Lux Bom, mano, vi que tem uma galera usando a Lux na sala aqui e tá muito chato, velho Tô sentindo que tem pouco Gage na sala Olha, tá ligado? A galera não tá jogando outros tipos de Gage Então a Lux acaba sobressaindo bastante, velho Bem irritante Caim de livro? Ah, Spine e o meta aí, velho Vai que ele pega Ignite aí, tá ligado? Cara, pior que livro na jungle não parece ser tipo bosta É muito inovador, velho Porque chega um ponto que o smite não faz diferença pra você Você farma a jungle sem smite suave, tá ligado? Ah, ele vai pegar nível 2 Trolei, galera Tomei aqui o all-in dele, velho Desliguei Gage Ué, ele já tem pulo? Oxe Uuuh, bonado! Gastei hein, rapaziada Tadinho Tadinho, cara tô morrendo de data Porra, que é isso aqui, velho? Ah, fudeu Tô com uma dive Ah, que situação bosta hein, velho Porra Tomei no cu, velho Meu Deus, que esse cara tá fazendo aqui ainda, velho Que idiota Isso nem faz sentido, mano Cara, que retardado mental, sério, velho Morri, mano Morri, mano Ah, mano, eu joguei muito mal, cara Tomei a parada É, tô fudido, velho Nossa, mano, sério Que bagulho idiota, mano Não faz nem sentido essa porra Vai ter que campar mais aí, né, delizinha, velho Senão o cara não vai aguentar aqui, não, velho Ah, nem vai dar pra pegar a barricada, velho Que chato Ah, ele dele tá bot Tô muito mech aqui Ah Mano, o Kayn tava de Ignite Que da hora, velho Pior que o Kayn assassina esse game É muito forte, velho Chega um ponto Que ele só vai dar Icarina dali E ela não vai ter nenhuma resposta, tá ligado? Vai ser bem pica, velho Quando chegar a esse ponto E a Venn tá fidada, velho Mano, o Venn fidada é GG Sério mesmo, velho Champ idiota demais, cara Ah, velho Filho da puta, mano Vou até babate não, velho Acho que se foda um lá não, meu Deus Tive que metei p-bot Podia ser da hora esse pá Mas... Bala top aqui Nossa, é só não vai matar ainda a Kalista Nois Vai ser Death Dance, cara Porque... Aí o DPR do Jack não vai ser problemático pra mim Vou ficar bem forte, mano Esse pá de Death Dance Se você sentem pro Atrox É muito forte, velho Será mesmo Se você rouba o Blue deles lá, velho Vai ser bom tirar o Blue do... Vai ser bom tirar o Blue do... Vai ser bom tirar o Blue do... Do Zero Vai ser bom tirar o Blue do... Não, agora fodeu, velho Agora fodeu, velho Merda Filho da puta Nossa, mano Eles não me mataram, velho Eu dei muito over também, mano Fiquei muito amparado com o meu ult-up, tá ligado? Mas eu matei um, pelo menos Vou ter uma Yoma aqui, spy, hein? Ser Moni ainda tá compensando? Cara, sempre vai compensar, velho Mas o bagulho é que você tem que escolher o Mono certo Por exemplo, Mono Vane agora vai se sair muito bem Porque Vane tá roubada Você build a espada do rei E faz Guinsoo Você mata qualquer um do jogo Não importa quem seja É uma eternização muito idiota, tá ligado? Cara, esse Caim Vermelho vai causar muito esse game também, mano Eu falei do Caim Azul Mas o Vermelho... Meu amigo, cara Estão full AP lá, tá ligado? Quer dizer, full AP não Mas tem três APs bem, bem forte lá Ele vai tancar muito, velho Ele build a... Visas 1000 game, velho Não... E a Karish tá, tipo, muito fraca Tá agindo, Jax, mano Eu dou muito dano nele e não devolve nada em mim Essa build é muito forte, cara Sério mesmo E matchups contra DPS, assim, é muito boa E na hora da real, eu acho que Grassfum Quer dizer, Electroquit foi uma missão melhor Mesmo contra o Jax Porque... Ele bloqueia o meu hit, tá ligado? Eu vou levar essas duas equipas pra bot insta, mano Cara, nem viu, tá, gente? Ah, ninguém foi parar o jackstop Ajado de ferro Cara, é muito corajoso, velho Na humilde Esse tem coragem, é sério, velho O cara chegou cheio de moral ali Dando a espada do rei dele Faltou uma espada na cara, irmão E aí Caralho, tem que vai dar ruim SPA, hein? A Sona tá morta já Bom, só a Sona, mãe Tô sem ult aqui pra causar, velho Tomei Ignite Merda Tava com muito gold, velho Bom, a Vayne tá free farm, né? Tamo bem Valeu que eu vou ficar over CDR nisso aqui, guys Mas paciência, mano Tô muito forte Paca nem vou fazer back cleaver na real, cara Tem nem um tanque lá, porra Metei uma GA aqui Foda-se essa gema aí Cara, tá tudo guardado aqui Ah, mano, sério isso, velho É, a Vayne trollou, mano Que isso? Ele não dá dano Que isso? Ele não dá dano Infelizmente a Vayne Bane deu uma trollada O cara tá muito forte, mas não tá sabendo dar dano Nesse ponto aqui minha vantagem foi ter dobro lixo já Jack vai ficar enorme Pegou muita kill, mano Jack solou o Drake Eita Tô morto, cara Nidale tá aqui, velho Jurava que tinha vida Nidale ali Em cima Fingi que eu não vi nada, velho Sério, mano Ih, eu ficava over DR não, cara Viajei, mano Descáculos errados Tava de blue, eu acho É, eu acho que Achei Achei Tchau! Tchau! Não se presta muito não, mano. Tô muito o tanque, velho. Você é louco. Só desvouch, cara, velho. Foda-se. Vou morrer aqui, cara. Puta merda, mano. Vou morrer, rapaziada. Oh, me cura aqui, me cura aqui, velho. Tchau! Caralho, a Trox é muito foda, velho. Sério. Eu amo esse chefe, cara. Nice. Quem eu honro, cara? Eu não sei, mano. A Vayne deu uma trolladinha, a Lux também, a Sona. Não sei, cara. Acho que vou honrar o Kayn, mano. Kayn me ajudou nessa. Oh, fui o mais honrado do time, rapaziada. Que da hora. Vamos ver se alguém ganha quatro honrinhas. Peraí, duas. Três. É, alguém foi desumilde. Papo reto. Acontece. Meu Deus quiteONinko. Tchau. Peraí, tchau. Um, dois, v�.